Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo que eu vos trago hoje eu vou fazer uma maquilhagem e um look inspirado na Raquel Strada. Eu sei que nós não somos propriamente parecidas, nem que tão pouco, mais ou menos, mas eu acho que ela utiliza uma maquilhagem bastante marcada, mas ao mesmo tempo muito iluminada e muito flawless e isso deu-me uma vontade bastante grande de recriar este look que ela utiliza tantas vezes em tantas fotos. Portanto, vamos lá. Como vocês podem ver, eu já tenho um olho feito que me faz parecer que levei um morro na cara, mas ok, vamos simplesmente passar para outro olho e eu vou começar por aplicar uma sombra castanha no meu côncavo. Esta sombra vai servir como uma sombra intermédia, ela vai fazer com que todas as outras sombras esfumem muito mais facilmente e muito rapidamente, então simplesmente peguem numa sombra castanha clara que vocês tiverem em casa e esfumem bastante bem no vosso côncavo. Eu não vos vou mostrar exatamente as sombras e as paletas que eu vou utilizar, simplesmente porque as cores que eu vou utilizar são tão básicas, é basicamente castanho, preto e branco e isso qualquer pessoa tem em casa, em qualquer paleta, portanto, simplesmente utilizem o que vocês tiverem por aí. Depois de esfumar a minha sombra castanha, como se não houvesse amanhã, eu peguei então numa sombra preta e peguei num pincel esfumar não tão farfalhudo, mas sim mais preciso, ou seja, não vai espalhar tanto a sombra pela vossa pálpebra, vai fazer um esfumado mais preciso, mais no sítio onde vocês querem colocar a sombra. Não espalhem a sombra preta por todo o vosso olho, ok? Centrem-se mais no vosso côncavo, mais ou menos até metade do olho, mais no canto externo do que propriamente no canto interno. Não trago a sombra preta para dentro do vosso olho porque isso vai fechar imenso o vosso olhar e esfumem, esfumem, esfumem e esfumem. Depois peguei então na minha sombra branca, apliquei na minha pálpebra móvel, mais no interior do olho do que propriamente no exterior, mais ou menos até meio do olho, tal como fiz com a sombra preta e adivinhem o que é que vamos fazer? Exatamente, esfumar. Vou aproveitar ainda a sombra branca para passar bem abaixo da linha da minha sobrancelha, isso vai definir muito mais a vossa sobrancelha, vai definir muito mais o vosso olhar, vai abrir muito mais o vosso olhar e é algo que a Raquel Strada também faz na sua maquilhagem, claro. Para iluminar ainda mais o nosso olhar, eu vou então pegar numa sombra iluminadora, vocês podem fazer isto com um iluminador, uma sombra branca com brilhantes, enfim, o que vocês tiverem aí por casa e vou passar bem no canto interno do meu olho. Isso vai abrir imenso o vosso olhar e vai dar um toque de luz à vossa maquilhagem. Quase a terminar a nossa maquilhagem de olhos, eu vou então pegar no eyeliner e vou passar bem junto à minha linha de pestanas, porque vai dar aquele ar de pestanas mais volumosas e acessão de termos mais pestanas. Isto é algo que a Raquel Strada também faz, até porque se vocês repararem nas fotos dela, ela traz esse eyeliner até bem junto do canto interno do olho. Visto que eu não sei fazer eyeliner diferente da câmera porque eu preciso utilizar as duas mãos, eu vou fazer em câmera off e já volto. E voilà, já está feito, não se esqueçam de puxar o vosso eyeliner mesmo para o canto interno do vosso olho, porque é assim que ela faz o seu eyeliner. E depois de passar o eyeliner, passem então uma sombra preta também na linha de água dos vossos olhos, porque a Raquel Strada faz isso e isso vai dar um ar muito mais dramático à vossa maquilhagem. Um ar assim mais preto. E pronto, nos olhos é tudo. Depois vocês coloquem máscara de pestanas ou até mesmo pestanas postiças, se vocês gostarem de ver, que foi exatamente aquilo que eu fiz, porque no meu caso, só com o rímel, amigas, vocês não iam ver nada. Portanto, façam o que vocês preferirem e depois passem então à aplicação da base. Eu vou aplicar a minha base preferida, que tem assim maior cobertura e ainda assim dá para usar no dia a dia, que é esta da Revlon e vou aplicar com a minha Beauty Blender. Usem uma base que tenha bastante cobertura, pelo menos que dê um ar bastante flawless à vossa pele, porque é exatamente esse tipo de maquilhagem que a Raquel Strada faz. Depois da base eu vou então passar o meu corretor e eu adoro, adoro, adoro este corretor da LA Girl. O meu é na cor Natural ou Natural e ele tem uma correlação, qualidade, preço fantástica mesmo. Ele é exatamente, mais ou menos, vá, da cor da minha pele. Ele corrige as minhas imperfeições de forma perfeita e ainda assim dá uma iluminação ao meu rosto. Então eu gosto mesmo muito de usar e ele ajuda a manter uma maquilhagem muito mais flawless e muito mais perfeita. Para esse lado a maquilhagem vou então aplicar um pó translúcido na minha zona T, para evitar que ganhe brilhos durante o dia e até mesmo para dar uma maior cobertura e uma sensação de pele aveludada. No entanto, não coloquem o pó translúcido em toda a vossa cara, porque se vocês querem de facto recriar a maquilhagem da Raquel Strada, ela costuma utilizar uma maquilhagem bastante iluminada. Então passem mesmo nas zonas essenciais e no resto da vossa cara deixem ao natural, para que a vossa maquilhagem se mantenha bastante iluminada. Depois vou aplicar blush. A Raquel Strada, pelo que eu reparei, não é muito de contornos, coisas assim muito carregadas, mas sim mais de maquilhagens bastante leves e nota-se que ela utiliza um blush, um blush iluminado. Portanto, é precisamente isso que eu vou aplicar na minha cara. Logo de seguida, e é a minha parte preferida de toda esta maquilhagem, eu vou aplicar o iluminador. Este iluminador que eu tenho é da H&M, a sério, ele não foi caro e ele é tão bom. Eu estou completamente apaixonada por este iluminador. Eu uso praticamente todos os dias. A cor dele é a Champagne Gold. Ele é tão bom, tem uma cor tão bonita, um brilho tão delicado, tão suave. A sério, nota-se muito que eu gosto deste iluminador. Com um batom, eu vou utilizar um lápis de lábios em tons assim mais rosados, porque é exatamente isso que a Raquel Strada costuma usar mais. É batons mais em volta da cor rosa, não tanto vermelhos ou cores escuras. E este batom é da Essence e ele é na cor Cute Pink. E ele é mesmo um cute pink. É muito fofinho. Para o cabelo, embora o meu seja mais comprido que o dela e seja também mais escuro que o dela, porque o dela é mesmo loiro, o que eu basicamente fiz foi, em vez de fazer risco ao lado, fiz risco ao meio. E com a minha franja, que eu tenho franja tal como ela, eu simplesmente enrolei-a para os lados do meu cabelo e ficou assim mais discreta e mais misturada com todo o resto do cabelo. Então, acho que ficou um penteado mais ou menos parecido ao dela. E pronto, este foi o resultado final. Foi o look que eu preparei do pescoço para cima. E eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o vosso like e o vosso comentário. Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixem-se sugestões aqui nos comentários. Não se esqueçam de subscrever no canal e de me seguir nas minhas redes sociais para estarem sempre a parte de tudo o que vai saindo, de todas as novidades que eu tenho para vocês. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!